O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você gostar e ir e ir e sair para quem você se quiser. Estão Wright? Estão Wright. Estão Wright? Estão lindas? Estão gostando? Estão Wright? O que é isso? e eu gosto muito doce de fazer um dia e eu gosto muito muito doce de fazer A gente tem uma foto A gente tem um filme Fica, minha gente tem duas fotos Não tem um papai 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 Você tem uma foto Não tem uma foto Tá bem Ela é a pequena senhora com um grande sorriso e a personalidade de match. Believe it or not, essa jovem mulher é 20 anos. Estou em 2.5 e 1.5 e 12 lbs, ela está no Guinness World Records como a world's shortest mulher. Ela não chega até o céu. Ela não pode andar grandes distâncias, então eu fiz um amigo com a família para ajudar ela ao seu primeiro visito em New York City. Eu amo você!